Dezenas de pessoas foram presas nesta quinta-feira, em Moscou, em diferentes protestos contra a guerra da Rússia na Ucrânia, segundo portais de notícias locais. De acordo com o portal independente Medusa, os protestos também foram organizados em outras cidades russas, onde também ocorreram prisões. Só na capital russa, cerca de 700 pessoas participam do ato contra a operação russa na Ucrânia, relato portal, que atua com o status de agente estrangeiro no país. As autoridades russas advertiram hoje contra a organização de ações em massa não autorizadas, dizendo que a violação da lei pode levar a várias punições, incluindo responsabilidade criminal.